Olê, olá, olé, oliriri, eu canto e sacudo a pança. Olê, olá, olé, oliriri, pança e carne de onça. Ah, era o jabuti soltando a voz, a onça estava passando por ali e ouviu a canção. Gostou, aplaudiu, pediu bis, 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 canta de novo jabuti, canta de novo. O jabuti estranhou, né? Ela insistiu. Canta de novo, jabuti, gostei dessa melodia, gostei da canção, cante aí. E o jabuti cantou? Olê, olá, olé, oliriri, gosto de cantar parado. Olê, olá, olé, oliriri, minha gaita é de osso e banhada de rubim. Ah, a onça não gostou não, reclamou. Ei, jabuti, mas que história é essa? Eu ouvi uma música que eu não prestei muita atenção na letra, não sabe? Mas gostei muito da melodia, mas tenho certeza que meu nome aparecia nessa canção. Olhe, canta de novo, canta de novo. Eu fiquei emocionada, lisonjeada, achando que o amigo estava fazendo uma homenagem a mim. Tenho certeza que meu nome aparecia nela. O jabuti respondeu. Tá bom, dona onça. Mas assim, pra eu cantar pra senhora, eu fico meio envergonhada. Então a senhora pode ir assim um pouquinho mais pra longe? Se afasta mais um pouquinho, vai um pouquinho mais pra longe. Até porque pra cantar eu preciso de espaço. A onça não retrocou, se afastou. O jabuti se posicionou na frente da toca e começou a cantar. Olé, olá, olé, oliriri. Eu canto, sacudo a pança. Olé, olé, olá, olé, oliriri. Pança com carne de onça. A onça, quando ouviu o desaforo, deu um salto. Já parou perto da toca, mas o jabuti esperto já tinha entrado. E estava lá no fundo do tronco da árvore. E continuou a cantar, bem animado. Vou encher a pança, olé, com carne de onça, olá, com meu saboroso, oliriri. Uma carne de onça, olé, olá. A onça enfiou a pata lá dentro da toca. Agarrou a perna do jabuti. Ah, ama doía. Só que o jabuti sabia que se soltasse um gemido, um ar, ele estava lascado. O pensamento voou rápido na cabeça dele. Então, ele, em vez de gemer, de gritar e de chorar, ele começou a cantar. Dona onça muito tonto, olé, quis pegar a minha perna, olé, pegou a raiz do pau, olé. Bahia pra onça, tonto, olé, iriri. A onça acreditou no jabuti, soltou a perna dele e o jabuti se entocou mais ainda pro fundo da toca. E começou a cantar. Dona onça muito tontolé, coitada da infeliz Soltou a minha pernolé, pensando que era uma raiz A onça ficou mil vezes mais brava Ela abufava, ela geme, ela babava Jabuti, seu metido acantador, compositor e tocador Você vai ver, eu vou ficar esperando você sair dessa toca e eu te pego O Jabuti não tinha pressa, podia esperar todo o tempo do mundo E assim ele ficou, quietinho, lá no fundo da sua toca, tranquilo E o tempo foi passando, passando E a onça, que só comia uns bichinhos que passaram por ali, foi emagrecendo O Jabuti, tranquilo na sua toca, ficou por muito tempo Até que a onça cansou Quando ela já estava magra, com fome, com sede Desistiu, resolveu ir embora De lá de longe, ela, que tinha o ouvido muito bom Ouviu o Jabuti cantar Dona onça tá com fome, ô liriri E aí E aí